E beleza pessoal, querida que seja bem-vindos a mais um vídeo Sabem galera, eu tô trazendo um bug do Minecraft, beleza? Eu posso até trazer outros bugs do Minecraft, beleza? E esse daqui galera, eu não vi em nenhum site, nenhum vídeo, nenhum nada Eu descobri sozinho, acho que algumas pessoas já sabem, mas eu não sabia disso, beleza? Vocês vão em Criar Mundo, botar no Criativo, claro, vocês vão jogar daquele jeito, né? Botão em Totalmente Plano, Personalizar, Pré-definições, Deserto, usar Pré-definições Clica aqui em Arenito, Remover Camada, Remover Camada, Remover Camada Só deixar o Areia, beleza? Bota a Cricuído e Criar Novo Mundo E lá vai dar um lag do caralho, mas vai dar umas travadas, essa trava Aí vai, trava Mas se quem tem computador gamer, se computador bom, vai tá de boa, beleza? O meu vai travar Não o Mundo, mas trava Só espera carga o Mundo, coisa tudo, aí Beleza Vou aqui tirar os A-Points Beleza, aqui como eu botei no deserto, né? Vai tá o deserto Se você tiver o Resmini Map, é só você procurar Pronto Ali tem um Templo do deserto Ah, Templo do deserto? Normal! Templo do deserto! Aí você vai ver o Templo do deserto Ó, já deu a travada Aí o Templo do deserto, ó Cabuloso, velho! Cabuloso Ó, travou Vamos aqui Aí aqui é só você coisar mesmo, tá vendo? Você quebra aqui nessa área azul de bons Ó, tem diamante aqui, se você quiser Tem cara de zumbi, cara de zumbi é bom pra saúde Olha lá, você Olha aqui os coisas Coisa, sabe? Então Aí não tem mais, não tem coisa não Cabo não Aí é só você ir, sair procurando Deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui Cadá, cabuloso Pronto, ali tem uma vila Perto da vila sempre tem Travou Travou! Não, é pro outro lado, cara Beleza Olha lá, ó Tá vendo? Por isso que tá travando Olha lá, beleza Ô, delícia Olha Cê vai ver o que é Cê vão ver O que é essa parada Eu tô no chão, velho Eu tô Tô muito alto Tô vendo nada Velho Aí Olha Bug Cabuloso É Olha Olha quanto Vila Então, galera O bug foi esse E No outro vídeo Eu falei que essa parada é da majão Mas é da machina Então, é isso Foi só Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê um like aí Favorito Para ajudar na divulgação do vídeo Do canal Se você não for inscrito Se inscreve no canal Para receber mais vídeos Blogs e seeds Do canal E Até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!